Eu quero que você olhe comigo nesse instante para o Senhor falar conosco, amém? Põe a mãozinha aí no teu coração, peça para Jesus continuar falando ao seu coração. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos mais uma vez aqui na tua presença, Senhor. Meu Deus, essa campanha em favor do lar e da família, Jesus, que eu direcionar essa palavra, Senhor. Que eu seja o ministro da tua palavra, instrumento, Jesus querido, para ser usado para falar da tua igreja. Fale comigo, Jesus, porque precisamos ouvir o Senhor falar. Precisamos da tua chonda, precisamos do teu socorro, do teu auxílio. Fale com cada um de nós essa noite, em nome do Pai, do Filho e do Deus Espírito Santo, amém? Amados, vamos abrir as nossas vidas aqui em São Lucas. Você conhece essa passagem de São Lucas, capítulo 8. Glória a Deus. Aleluia. São Lucas, no capítulo 8, versículo 22. Adiante, graças a Deus. Quantos podem der glória a Deus? Quantos podem dizer que eu serei abençoado pelo Senhor? Eu creio que minha família vai alcançar as bênçãos do Senhor. Aleluia. Foi louvada que cada lágrima que você derramou no monte, o Senhor recolheu. Não precisa você estar no monte para chorar, mas o importante é você abrir o teu coração. Se derramar na presença do Senhor, aleluia, porque Ele é teu Pai. E nessa noite, querida, Ele está aqui conosco, presente ao nosso lado. Amém, meu Deus. Amém. 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 Could. Andes. Amém. 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 São Lucas, capítulo 8, versículo 22. Todos perguntaram, digam amém. 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 Quem não achou diz escola dominical? Amém. Não venha para a escola dominical você odeia. Viu? Porque não é só coisas da Bíblia, não Às vezes a gente passa coisa para os irmãos Que não é passado do culto Amém? Então é um aprendizado Para a gente poder crescer Amém? São Lucas, capítulo 8 Versículo 22, diz assim Jesus acalma uma tempestade E aconteceu que um daqueles dias Entrou ele num barco Em companhia de seus discípulos e disse Passemos para outra margem do lado E partiam E enquanto eles navegavam Jesus adormeceu E sobreveu uma tempestade de vento no ar Correndo eles o perigo de naufragar Chegando-se a ele Despertaram-no dizendo Mestre, mestre, estamos perecendo E despertaram Jesus Jesus então repreendeu o vento E a fúria daquela água Então tudo cessou E veio a abonança Então lhe disse Onde está a vossa fé? Eles possuindo de temor e admiração Diziam uns aos outros Quem é este que até os ventos E as ondas repreendem E lhe obedecem? Amém? Pode sentar aí Dar uma rajada de glória para Jesus Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Louvado seja o nome do nosso Deus Amados Nós sabemos que Jesus Operou e continua operando o milagre Aonde é encontrada a fé Aonde você tem depositado a tua fé em Cristo Jesus Quando você tem fé Você alcança E a palavra aqui Amados fala Que Jesus Cansado das suas pregações E ele precisava chegar Em um determinado lugar E para chegar nesse lugar Havia necessidade De entrar num barco Mas Jesus não entrou Sozinho não Jesus entrou Juntamente com seus discípulos E a Bíblia fala aqui Que para ele chegar Nel outro lado Jesus cansado Jesus veio a dormir Adormeceu naquela hora Queridos Talvez os discípulos Estavam louvando Ou talvez Estavam todos Cuchilando Eu não sei De que maneira Estava a vida dos discípulos Dentro daquele barco Mas eu acredito Amados Que alguns Você pescadores De peixe Eles até mesmo Já estavam acostumados Com um balanço Do barco Onde eles não passavam Mais mal Do seu estômago Mas Eu acredito também Que havia alguns ali Que por causa Do chacoalho do barco Por causa Da maré Começava A passar mal Mas porém Jesus adormeceu Nesta noite Querido Do lado espiritual Quero te dizer Uma coisa Nós estamos Dentro de um barco A nossa vida Estamos dentro De um barco Aleluia Só que para alguns Já tem experiências Até demais Tanto que Um desemprego Para alguém Não abala mais A pessoa está muito Confiante Porque eu já passei Por isso Então você já está Acostumado Com o balanço Do barco Com as ondas Balançando Para lá e para cá Mas porém Tem pessoas Aqui Nesta noite Aleluia Porque estamos Todo mundo No mesmo barco Pode ser Que você não esteja No mesmo barco Que teu irmão Mas uma coisa Eu tenho certeza Todos precisavam Chegar A algum lugar Nesta noite Você precisa Chegar A algum lugar Você quer chegar E alcançar A tua bênção Você está cansado Ao lado De estar Velejando Você está cansado De estar Naquele lago Tão grande Passando noite E dia Porque você precisa Chegar em terra firme Mas uma coisa Eu até digo Que ele não tem Como descer Do barco Não Mas uma coisa O Senhor Está nos declarando Que Jesus Estava Naquele barco E Jesus Porém Também está Na tua vida Jesus Está contigo Jesus Pode estar dormindo Por um escante Mas no momento Queridos Amados irmãos Que quando começar A ventar forte Quando começar As ondas Querer Virar O teu barco A tua vida Virar de cabeça Para baixo Quando chegar O momento Da tua vida Em que você Agora estacionei Agora parou Eu vou desistir Não morro mais Não morro mais Não morro mais É aí Onde Jesus Acorde e desperta E pergunta Para mim Para você Nesta noite Onde está A vossa fé Porque quando O barco Está Navegando Está tudo Muito bem Tem vezes Não passa Nem mal Talvez O tipo De enfermidade Que você tem Que você está Enfrentando Ou talvez Você está Pegando a prova Com alguém Você está No barco Com alguém Que está Passando Um tipo De dificuldade Porque quando Você está Orando Por alguém Você está Passando Prova Junto Porque você Está intercedendo Por aquela Pessoa Para o Senhor Abençoar Para o Senhor Exitar E ter Misericórdia Então Então você Ele está Junto No barco Mas porém Ele nos Tem As vezes Na nossa Vida Que acostumamos Com determinadas Provações Só que uma Coisa Eu vou te dizer A cada Dia A cada Momento Mês A mês O Senhor Ele vai permitir Sobrar vento Em nossa Vida Que nunca Nós passamos Senhor Ele vai permitir Você passar Por determinadas Situações E no momento Na tua Vida Que você Vai falar Mas eu Não esperava Por isso Eu nunca Passei Uma humilhação Tão grande Como essa Eu nunca Fui afrontado Na minha vida Como estou Sendo Agora Mas uma Coisa Eu tenho Digo Querida Assim como Tem Prova Tem Benção Também Assim como Tem Prova Tem Vitória Também Assim como Tem Humilhação Tem Exaltação Da parte Do Senhor Também Aleluia E Jesus Navegando Ele está Navegando Navegando Adormeceu E olha Só Eu e você Pedimos Quanto tempo Você está Pedindo algo Quanto tempo Você está Clamando a Deus Por algo Mas uma coisa Eu te digo Querido Continue insistindo Persistindo Porque você Vai alcançar Não é só Porque você Não chegou Do outro lado Ainda Você está No meio De um grande Mar Você precisa Você quer Chegar Só que se você Forra Você pode Ser o melhor Medador Você pode Prender a tua Respiração Quantos minutos Forem necessários Glória a Deus Mas uma coisa Eu te digo Não vai adiantar Você pular Do seu bar Porque vai chegar Uma hora Que vai dar Câmbia Nas suas pernas Vai chegar Uma hora Que o cansaço Vai bater A porta A dia vai bater Você não vai Conseguir Atravessar Então permaneça Dentro do barco Porque você está Segura Dentro dele Permaneça No teu barco Permaneça Confiante Permaneça Orando Continue intercedendo Continue clamando Continue acreditando Continue se derramando Na presença do Senhor Porque vai estar seguro Você vai estar seguro Porque Jesus está Nesse barco Se você sair Deu E querer Com o lar Deu E querido Vai morrer Pode ser comido Por algum tipo De tubarão Mas nessa noite Não saia do teu lar Que acredite Confie Que Jesus está contigo Nesse nome de Jesus E agora? E eu imagino Irmã E um segura Daqui E um segura De lá E agora Meu Deus Jesus dormindo E nós sofrendo Mas não era O discípulo de Cristo Não acreditava Nas palavras De Jesus Não adoravam ao Senhor Não via o milagre Acontecer Não dava com Jesus Para cima e para baixo Jesus convidou Jesus chamou E eles foram Jesus querendo Ser seus seguidores Nós vamos E que vamos Mas mesmo Sabendo que Jesus É o Deus Todo poderoso Mesmo sabendo Que eles estavam Ali com alguém Queridos Que poderia Abalar céus E terras Mesmo assim Jesus estando Com eles Na prova Mesmo Ventão forte Eles vieram Duvidar Não duvide Do que Deus Te prometeu Não duvide Que o Senhor Ele está contigo Não duvide Em nome de Jesus Levanta a tua mãe O Senhor Eu não vou Eu não vou Duvidar Eu vou Eu não vou Confiar Eu vou Acreditar O Senhor Meu Deus Meu Deus Está dentro Da igreja Mas está duvidando Do que Deus Está falando Está jejuando Toda hora Mas Senhor Olha Está duvidou Irmão Mas será Quem vai Realizar Foi o que Aconteceu E agora É como Vou morrer Olha quanta água Tem dentro do barco Eu acredito Alguns pegou Até uns baldes Começaram a jogar Para fora E o vento Sofrando forte E o barco Balançando A tua casa Estou desta maneira Eu não sei Se o barco Para você É dentro da igreja Dentro da tua casa Por onde você anda Mas uma coisa Eu tenho certeza Que assim como Jesus estava lá Aguardando o momento Do milagre O Senhor Foi falado De milagre aqui Vai chegar O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Vai chegar O momento Do medo Da aflição Em nossas vidas Vai bater No teu coração Aquela ansiedade Mas não deixe Bater a dúvida Querido Continue Acreditando Que Deus É poderoso E Deus Vai falar Tá falado Deus vai realizar A sua vida E morrer Aleluia Mas Jesus Está dormindo E agora Vai lá Fulano Eu não vou Não vai você Então por que Jesus está dormindo E não está sentindo O chacote No barco Quem já andou De barco Aqui sabe Quem já andou De barco Sabe O vento Por causa Da velocidade Eu não sei Quanto tempo Eles estavam remando Será devagarinho Será Rápido demais Porque naquela época Eu não tinha motor Ainda Mas não importa Querido Importante Pode ser Um barco Pequeno Pode ser Um barco Grande Pode ser Que você esteja Remando Este barco Mas é importante Que você continue Firme dentro dele Acreditando Que mesmo que esteja Olhando a tua roupa Mesmo que o vento Esteja bagunçando Os seus cabelos Mesmo que venha Bater o medo Dentro do teu coração Você acredita Que Jesus vai acordar Que Jesus vai se despertar Que Jesus vai se colocar de pé E vai mandar este vento Se é salva Com a vida Porque Jesus vai se levantar E vai pra cá Acredite que Deus Vai dar uma tua vida Eu não sei Você acredita Que Deus pode Se levantar hoje E mandar a sua vida Para este vento Se é salva Glorindo meu Deus Senhor, eu estou remando Jesus, eu não consigo Chegar do outro lado Amado, calma Você passou a metade Você já chegou até a metade Do caminho Falta pouco Falta pouquinho Querido, pra você conseguir Não dá muito pouco Pra você alcançar Mas não necessita de remar Não largue Jesus com nada Continue confiando E acreditando Na palavra de Jesus Que é o Deus Todo-Poderoso E nesse momento Está aí do teu lado Do teu lado Nesse momento Jesus pode Estar aí do teu lado Te abençoar Com aquele Senhor Aleluia Você está com Jesus Jesus está com você E você ainda não acredita Ainda duvida Para Deus, amados Não tem problema Que Ele não possa solucionar Não existe doença Que Ele não possa curar Não existe demônios Que Ele não possa expulsar Aleluia Mas amado Não deixa a incredulidade Entrar no seu coração Se alguém está querendo Colocar dúvida Na tua cabeça Querendo confundir O teu pensamento Expulsa Repreende E fale Eu vou continuar Acreditando Eu lhe falo Que você não tem De onde tirar o dinheiro Eu continuo Acreditando Que Deus é o dono Com o dono Do ovo E da prata E Ele vai preparar Para a minha vida Qual é o impossível Para você conseguir Para você realizar Está difícil Amado Mas levanta tua cabeça Querido Você está na metade Do caminho Você está pensando Que quando você Vai nadar É sempre aquela Calmaria Não Às vezes Quando está tudo bem Aí que a gente Tem que se cuidar Quando está tudo bem Amados Aparentemente Está tudo uma bênção Aí que você Tem que buscar E se revestir Porque você não sabe Quando O vento A natureza Você não sabe Quando que vai vir A onda alta Quando que vai vir Aquela onda baixa Mas nessa noite Seja ela forte Ou seja ela Pequena ou grande Eu acredito Que Jesus vai estar Com nós Para nos atravessar Você está dentro Do barco E você vai atravessar Você vai entrar Naquela melhor empresa Você vai conseguir Vender tudo Que você está Tudo encalhado Tudo parado Você vai conseguir Em nome de Jesus Ai pastor Está parecendo que Uma empresa Sabe Tudo no estoque Lá Não vai para frente É o teu barco Tua vida financeira É o barco Da tua vida Mas o senhor Está falando aqui Eu estou no barco Contigo Para quem também E eu acredito Que cada um Aqui assim A prova vai Você recebe Uma pancada De carro Você vai para o outro lado Quando você Nem chegou Para cá Já veio outra bomba Outra coisa Para o lado de cá E você balança E teu cabelo Vai balançando E você vai Sentindo água Batendo nos teus pés Água Batendo no teu joelho E você fala Segura a coca Que eu vou Uma mulher Esmurecer É agora que eu vou Morrer afogada Agora que eu estou Me sentindo só Ei, ei Não querido Jesus só está Adorrecendo Basta um grito teu Basta uma palavra tua Basta uma oração tua Basta uma oração tua Mas Jesus se levantar Jesus vai se levantar O teu amor Levanta a mãe A mãe Jesus vai se despertar Por causa da oração Jesus vai se despertar Por causa da oração Jesus vai se despertar Se não é Jesus É ingerido A falecido Mas Jesus vai se acordar Jesus vai se despertar Vai te ajudar Ele vai se despertar Ele vai se despertar Ele vai se despertar Quando morre Ninguém dorme Para sempre não Querido Só quando morre Não acorda mais Jesus não estava morto Jesus só estava cansado Porque ele era homem Ele era carne Ele veio como carne Mas como Deus Que ele está olhando Por você Pastora Por que Deus permite Para que a glória dele Seja manifestada Na tua vida Mas pastora Por que Deus está Permitindo esse tempo Sobrar Será que não sabe Que eu não estou suportando Mas está suportando Porque olha você de pé Pensaram que você não ia conseguir Pensaram que você ia desistir Mas olha você E glorificar Pensaram que você ia parar Pensaram que você ia deixar Mas olha você Olha você Olha você Olha você Jesus está vestido Jesus vai se despertar Por tua causa Podem ser Podem ser cantos Estiverem Estiverem for mostrando Mas vai acordar Toda tua causa Porque é do teu corpo Ou do teu choro Não precisa nem falar E não só tem o gêmeo Então geme na presença do Senhor Porque vai ser o momento Que Jesus vai ouvir Jesus vai se despertar Vai se colocar de pé Com a oportunidade Não precisa não desistir Não desistir Não desista de cabal É só da manhã Jesus vai se dar Se dar Jesus está no teu corpo Olhando Batendo no teu pé Olhando Chegando no teu joelho Eita Mas você vai chegar Do outro lado Você vai chegar Olhando a noite Vai chegar com vida Porque Jesus está contigo Aleluia Eu vou falar Para a Báscoa 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 Eu vou falar Eu creio em Jesus Que eu vou chegar Do outro lado Você não vai perecer Você não vai morrer Enquanto nós se concretizamos Que Deus falou Lá nos atrás Você não vai morrer Você não vai adorcer Enquanto nós se cumprir O que Deus prometeu Para você Há anos tempos atrás Porque tem gente aqui Que desde quando Era criança Dei promessa Desde quando Era adolescente Desde quando Era solteiro Dei promessa Aleluia E promessas Vai se cumprir Com a vida Você tem que acreditar Você tem que acreditar Passe o tempo Que passar Você continua Confiando Não deixe do barco Da igreja Eu não saio De Jesus Eu não marco Do grupo Eu não saio Eu não deixo De cantar Eu não vou deixar De pregar Eu não vou deixar De adorar Eu não vou te disparar De dizer que sou O Senhor é Deus Só porque eu não recebi Na hora que eu queria Mas portava igreja Mas portava igreja Você recebendo agora O amanhã Ou depois O ano que vem Continua dentro No barco Glorificado Continua dentro Desse barco Exaltando Louro do Senhor Não vai adiantar Você quer pular Vai para o outro barco Não Qualquer nada Vai resolver Aí você está aqui Vai para lá Não vai adiantar O vento vai Para sofrer E é perigoso Você cair até no barco Colocar no balanço Você não vai ter equilíbrio Mas nessa noite Deus está querendo Dar equilíbrio Para você Nessa noite Deus está querendo Dar instabilidade Para você Hoje Deus está querendo Também te dar autoridade Força espiritual Porque o que recebemos Ali no monte Deus está derramando Aqui confirmando Aqui nessa matéria E nessa noite Nesse tudo De família Você vai receber Você vai alcançar Querido Levanta a mão Está recebendo Você vai atravessar Senhor Você vai atravessar Este lado Não pule no barco Para outro não Não adianta Pular no barco O importante É você continuar nele Porque é nesse barco Que Jesus está Amando Não duvide Do que Deus Ele tem falado Para tua vida A pastora falou Revitou lá Nada aconteceu Não aconteceu Porque você fez E como esses homens Que não teve fé Jesus do teu lado Não teve fé Mas continue Eu estou com voz Aleluia Jesus eu sei Que eu vou conseguir Se o Senhor Já não está falado Eu creio Que o meu plano Foi homem Mulher de Deus Não para leidar Meu coração Exaltar o meu ego Não mais falou Porque o Senhor Porque o Senhor Eu derrubo Porque o Senhor Eu falo E nessa noite Tudo que você está Acreditando Que Jeová Está vendo A minha boca Está falando Para você Mas jogou Para o outro Glorificou Exaltando o Deus Todo poder Porque vai se romper Na sua vida Aleluia Aleluia Quantos estão com você No bar Você está sozinho Remando só Ou você está Tendo ajuda Você está sozinho Ou você está Cheio de companheiros Dentro do teu bar Todo mundo passando Pelo mesmo problema Todo mundo sentindo O mesmo vento forte Sabe que você não consegue Nem se segurar Porque o vento te leva 60, 70, 80, 100 120 km por hora Mas o que Jesus fez Ele tem autoridade Tem ou não tem? Amém Jesus tem poder ou não tem? Mas porque ele permite Acontecer isso na nossa vida Para o nome dele ser glorificado E eu e você saber Que nós somos caras Como ele foi Jesus passou E ele pensou E ele disse Eu venci Você também Percebe Jesus disse Eu venci Você também vai Você vê Você vai vencer Você vai pular Desse barra aí Vai para outro lugar Ou você vai continuar Dentro da casa Do Senhor Buscando Adorando Ele Porque é só dele Somente dele Querido É Deus Para poder tirar Descimento Aleluia E o que aconteceu Jesus levantou Mar Aconte Vendo Vendo Cessa-te Agora Imediatamente Acabou tudo E veio Romance Vai chegar Um momento Da tua vida Que nem você Vai acreditar Você não acredita Que aquele vento Passou Aleluia Jesus Jesus Eu não estou Acreditando Que eu cheguei Do outro lado Lá na ilha Jesus E agora Eu estou subindo No pé E só pegando Os frutos Só pegando Recolhendo a bênção Eu não estou Acreditando Que o Senhor Esteve comigo A todo Tem pessoas Que estão Passando Prova Mas não Sabem Que Jesus Está do lado Mas tem Pessoas Aqui Que sabem E tem certeza Que Jesus Está do teu lado Para te ajudar Para te socorrer Tem pessoas Que duvidam Se Jesus Está lá Do teu lado Na tua vida Clama a ele Aleluia Mas por um momento Por uma causa Ou por outra Acaba duvidando Que uma hora Jesus Vai se despertar E você diz Ah Deus Estão vendo Meu clamor Deus não está Recebendo Meu dízimo Deus não está Recebendo Minhas ofertas Porque você Não vê o sinal Querido Não é a hora Em que você quer É na hora Em que Deus Ele quer operar Porque eu vou te dizer Uma coisa No momento Em que nós Falarmos Senhor É agora Que eu estou Precisando Do teu socorro Se ele ainda Não te ajudar Porque ele sabe Que você aguenta Mais um pouquinho Vai mostrar Para todo mundo Que você é forte Vai mostrar Para todo mundo Que você tem coragem Que você tem gala Que você vai conseguir E Jesus começa a falar Para você Fica calma Você não está Aguentando Jesus me ajuda Senhor O barco vai E Jesus está falando Não vai Porque eu não vou deixar Não vai Senhor Estão dizendo Fico neste barco Neste momento difícil Seja em todas As áreas Na tua vida Na física Sentimental Mental Com julgão Aleluia Financeira Material Eu não sei Eu não sei Na hora Na hora Da educação Do teu filho Na hora Da otimização Do teu Feito Do teu dinheiro Eu não sei Qual a hora Que você está Mais precisando Mas uma coisa Eu tenho certeza Que Jesus vai estar lá Jesus está lá Jesus está lá Para te ensinar Jesus está lá Para te socorrer Para te ajudar Bate palma E glorifica ele Bate palma E glorifica ele Porque a vitória Vai chegar Glorifica ele Porque a pessoa Vai chegar A vitória Vai chegar Aleluia 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 Mestre Acorda Estamos perecendo Mestre Despeca Acorda aí Ele Ouviu Um grito De socorro E o que você Está pedindo Amado Talvez não é Nem bênção Você só está pedindo Senhor Eu preciso De um auxílio Eu preciso De um abraço Ah Senhor Eu preciso chorar Só o Senhor Receber as minhas lágrimas Senhor Eu estou precisando De um abraço Forte Senhor Eu estou precisando De um colo Senhor Eu não quero dinheiro Não quero carro Não quero casa Não quero fazer Mas eu preciso Somente no teu abraço No teu foco Porque aqui dentro Está apertando Aqui dentro Está doendo Aqui dentro Está tudo quebrado E nessa noite Querido Clame a ele Você está perecendo Mas não vai perecer Você pensa Que vai perecer Mas você não vai perecer Porque Jesus Está dizendo Aqui na palavra Que ele se levantou Ele com o voo de autoridade Mandou cessar Tudo e tudo cessou E eles chegaram Pegaram até mesmo Tivem uma pronúncia Na vida deles Tudo cessou E ele ainda perguntou Aonde vocês estão depositando A tua fé Talvez você está Com E aí E aí